Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sendo aqui mais um vídeo para o canal, hoje dando sequência ao nosso episódio inédito aqui, caminhoneiro de sucesso, aqui pelo jogo de caminhões brasileiros para Android, o game World Truck, estamos aí com a nova atualização, já compramos aqui o novo caminhão, um dos novos caminhões que veio, tivemos dois caminhões aí no vídeo anterior, vocês conferiram o Mercedes-Benz o Atego e nesse vídeo finalmente conseguimos comprar aqui o Mercedes-Benz o Actros, que é um caminhão top galera, pensa num caminhãozinho top, então se você não comprou, está com curiosidade para estar vendo como é que é, testando junto comigo, já bora continuar acompanhando o vídeo, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, estamos juntos galera, quero deixar um recadinho para vocês aqui no início desse vídeo, está vendo essa skin top, mano, bacana mesmo, ela já está disponível lá no nosso aplicativo oficial de skins, é isso mesmo, eu fiz o aplicativo oficial de skins, para vocês estarem baixando as melhores skins, então esta skin já está disponível lá no nosso aplicativo, se você não tem o aplicativo, não baixou, é só estar seguindo o link na descrição, beleza? Lá no aplicativo vocês encontram muitas galera, mas muitas skins tops mesmo, só as skins selecionadas, só entre skins selecionadas lá no aplicativo, então não perca tempo, baixe agora mesmo, acessando a descrição do vídeo, também na descrição do vídeo vai ter aí o nosso grupo, eu fiz um grupo lá no Facebook, para a galera que gosta, curte aqui o Word, que curte skins, então eu fiz o grupo de skins, vai estar na descrição do vídeo também, se quiser estar participando, é só estar seguindo aí, beleza? Então vamos lá para o vídeo, vocês estão vendo que eu já engatei aqui, deixa eu estar alterando a opção de câmera, engatei aqui o baúzão, mano, o baúzão ali, nove eixos, o famoso, acho que é 30 ou 40 metros, não sei se isso é uma carreta bem grande, então vamos estar fazendo o Actos aqui ao limite, levando o caminhão ao limite, bora estar saindo aqui na empresa, depois vou estar demonstrando para vocês aqui a câmera em primeira pessoa, mano, essa skin ficou show de bola, skin do parceiro, se liga na carreta, olha só, é só uma parte, agora tem a outra parte, é até complicado, a câmera acaba nem captando toda a saída, que eu estou tendo a opção de câmera, olha só a câmera em primeira pessoa, que eu estou até arrumando aqui o caminhão, porque é meio complicado, cara, o ronco desse caminhão, galera, sem brincadeira, mano, ficou sensacional, cara, ficou show de bola mesmo, eu curti bastante, é um pouquinho complicado aqui nos nove eixos, o baúzão nove eixo ali, dentro aqui das cidadesinha, bem apertada, tomara que não agarre ali no poste, até que foi bem, foi bem, olha só, olha o tamanho dessa carreta, olha aí, estou deixando a câmera nesse ângulo, se liga, aí tem pressão, viu, esse caminhão tem pressão, cara, muito show de bola mesmo, olha só, a câmera acaba nem captando aí todo o caminhão por completo, de tão grande que ele ficou nessa carreta aqui, ó, um baúzão nove eixo, vai sendo aí o procedimento, amigão, olha só, cara, olha o tamanho dessa carreta, mano, você é louco, subi até em cima do canteiro ali, ó, eita, mano, eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, nossa, mano, fica brincando com a câmera, olha só, dá nisso, agora vamos estar jogando sério, então vou estar deixando aqui a câmera agora em primeira pessoa, eu só não regulei ainda aqui, ó, vamos estar regulando rapidinho, ó, abaixando um pouquinho, né, aproximando, olha só, show de bola, só pra vocês terem uma visão um pouquinho melhor, ó, então vamos lá, né, falando um pouquinho mais desse caminhão, né, que ficou, galera, top, mano, todo original, ó, tanto o lado externo, né, o lado de fora, como também, né, o lado interno, a parte aqui do interior dele tá toda original, como vocês perceberam, ficou similar, similar, né, ao HTS, bem similar, né, mas ficou totalmente diferente, ó, tem aí várias características diferentes, um caminhão bem potente, que dá conta de puxar tranquilo esse reboque aí, ó, nove eixos, baúzão, então ficou bem legal, só um ponto negativo dele, né, que eu, por um lado eu concordo, por outro nem tanto, né, que a galera tá reclamando aí, é que esse caminhão, ele não é comprado com o dinheiro do jogo, né, com o dinheiro virtual, e sim com o dinheiro real, como assim? Pra vocês que não sabem, aqui o World Truck, alguns caminhões, né, exemplo, Scania S, esse caminhão aqui, entre outros caminhões, Scania R, eles não são comprados com o dinheiro do jogo, você precisa estar comprando com o dinheiro de verdade, né, através aí de cartão de crédito, você precisa, né, pra estar comprando esses caminhões, compra aí via Google Play, né, utilizando aí cartão de crédito, né, E qual que é o valor, Rodrigo? É um valor aí de R$3,99, se eu não me engano, todos os caminhões tem aí a mesma faixa de preço aí, custando R$3,99. Galera, por um lado eu entendo, né, muita gente aí não tem condições de estar comprando, gostariam de ter aqui o caminhão, jogar, enfim, curtir o caminhão, mas não tem condições de estar comprando, mas por outro lado eu falo assim, poxa, isso aí é sacanagem da Dinâmica, né, eles lançam um caminhão, mas colocam caminhão pago com dinheiro real, eu não tenho condições e tal, por esse lado eu entendo, entendo mesmo, Mas por outro lado, galera, você tem que ver também o lado do desenvolvedor, vamos lá, o jogo é um game gratuito, você baixa ele gratuitamente, né, você não gasta absolutamente nada, a não ser só a internet pra estar baixando, né, mas tirando isso aí, é um game totalmente gratuito, o game de qualidade, mano, ainda não lançaram um jogo pra estar superando este aqui, ó, até agora não lançaram aí, brasileiro não, brasileiro não lançaram ainda um jogo pra estar superando esse, É um game, né, mais completo em questão de simulação, lógico que tem ainda alguns bugs, alguns erros ainda, alguns defeitos no jogo que eles precisam estar melhorando, que vai melhorar ainda em breve, mas ainda não lançaram nenhum jogo pra estar superando este. E o melhor de tudo, pessoal, é que esse jogo aqui, ele é, cara, é um jogo gratuito, de qualidade, um game nesse nível aqui, cara, ele tinha, tinha, né, grande indício aí de ser pago, cara, um game era pra ser pago, entendeu? Então o Emerson faz aí um trabalho incrível, né, criando aí juntamente com seu irmão lá, o Alisson, um jogo bacana pra vocês aí, tá curtindo, gratuito, então assim, a única forma deles terem, né, o retorno, porque galera, vocês pensando ou não pra você criar um jogo, você precisa de tempo e de dinheiro, duas coisas aí, beleza? Tempo e dinheiro. Dinheiro também, galera, pra estar investindo, né, comprando caminhões, modelando, enfim, acrescentando novas coisas, então eles precisam ter um retorno financeiro. Já que o jogo é gratuito, a única forma deles terem algum tipo de retorno seriam lançando alguns caminhões pagos, né, porque a maioria dos caminhões é gratuito, somente alguns são pagos, então assim, é uma forma, né, dos desenvolvedores terem um retorno financeiro pra eles estarem investindo, continuarem investindo no jogo, né, porque o dinheiro que eles ganham, eles acabam voltando tudo pro jogo, né, investindo cada vez mais no jogo, nas atelições, vocês podem ver que as atelições aí tá melhorando cada vez mais, né, trazendo novas cidades, novos caminhões, então o dinheiro que eles ganham na venda desses caminhões, eles acabam investindo no próprio jogo mesmo, entendeu? Então vocês estão aí, digamos assim, pagando, né, investindo o seu dinheiro no jogo pra ter ele aí cada vez melhor, então assim, eu entendo, né, os dois lados aí, muita gente já tem condições, mas o desenvolvedor também precisa, né, ter algum tipo de retorno financeiro pra estar mantendo o projeto do jogo, e assim, galera, é as coisas, entendeu? Eles não podem também lançar um jogo 100% gratuito, né, tudo de graça, nesse exemplo. Cara, como eu disse pra vocês, um jogo nesse nível era pra até ser um jogo pago, né, porque vocês podem ver que igual aquele jogo lá, o Truque Europa, meu, você viu que jogo incrível, ele é tipo padrão da Dynamic Games, porém o Truque Europa, vocês perceberam que eles lançaram já dois Truque Europa, e todos eles é pago, o jogo é 100% pago, não é um jogo gratuito, então assim, tem que parar pra ver um pouquinho nesse lado aí também, né, os desenvolvedores precisam ter um pouquinho de retorno financeiro pra estar colocando cada vez caminhões tops. Olha só a modelagem desse caminhão, cara, que incrível, mano, eu me surpreendi bastante, ó, não só com ele, como também, né, o caminhãozão aí, o Atego, cara, o Atego também, cara, veio surpreendendo muito, olha só esse novo rebote aqui, tá vendo? É um baúzão, nove eixos, ó, até some de vista o caminhão, de tão grande que ele é, ó, tô deixando a câmera mais ou menos nesse ângulo pra estar captando aí, ó, olha só que legal, mano. Então é show de bola mesmo, ó. Então, assim, o que eu acho que eles poderiam estar fazendo seria interessante, seria, exemplo, sortear pra alguns fãs aí, alguns códigos da Google Play, pra vocês terem, né, acesso a esses caminhões. Exemplo, fazer um sorteio aí, quem sabe fazer um sorteio, um sistema de sorteio que você que realmente é fã do jogo, joga, curte o game, você participar desse sorteio pra estar ganhando aí esses caminhões. Exemplo, fazer um sorteio por mês, né, ou um sorteio por semana, seria interessante, né, sorteando aí alguns caminhões pagos aí pra vocês estarem curtindo, né, porque eu sei que a galera que não tem condições de estar comprando aí o jogo, gostariam, né, de ter, gostariam de jogar aí, curtir mesmo o caminhão aqui. Então é isso aí, galera, só deixando pra vocês aqui um pouquinho dessa explicação aí, que muita gente vem, né, se dividindo aí por esses dois lados, então só deixando aqui a explicação bem simples, né, e óbvio aí o porquê, né, que alguns caminhões são pagos aqui no World Truck, beleza? Então vocês viram que o caminhão tá incrível, cara, ó, o ronco dele, eu curti bastante, é, o painel dele nem se fala, cara, o painel dele tá coisa de outro mundo, cara, parece que eles capricharam muito mesmo nesse painel, parece que é um dos melhores painéis de caminhões aqui do World Truck, então quem gostou, curtiu, já deixa aquele joinha aí, comentem aí o que vocês acharam do caminhão, se vocês gostaram, curtiram, pra vocês estarem baixando as skins, né, o link dela vai tá na descrição do vídeo, né, essa skin aqui, ó, muito top mesmo, eu recomendo vocês aí, né, tá baixando o nosso aplicativo oficial de skins, pra vocês estarem conferindo aí, né, as melhores skins aqui para o World Truck, beleza? Então é isso aí, continue ligado aqui na nossa série Caminhoneiro de Sucesso, né, que diariamente aí sai várias gameplays aí, né, trazendo pra vocês o melhor conteúdo aqui do World Truck, beleza? Então é isso aí, né, galera, eu tô encerrando o vídeo por aqui, até a próxima e tchau! Tchau!